O Tribunal Superior Eleitoral manteve uma multa aplicada a um então candidato a deputado federal, Ismael Alexandrino, eleito pelo Partido Social Democrático nas eleições de 2022. Ismael foi multado por propaganda eleitoral irregular ao derramar santinhos em avenidas públicas próximas às sessões eleitorais nas vésperas do dia da votação. Uma das alegações do deputado foi de que a quantidade de material espalhado juntamente com os de outros candidatos não era significativa. A defesa insiste na tese de que a conduta não seria punível porque outros candidatos derramaram santinhos em maior quantidade. Mas me parece que essa defesa não é suficiente para excluir a responsabilidade. Se eu derramei santinhos na medida das postas da minha campanha e o candidato para outro cargo ou adversário derramou mais, são apurações distintas. A minha responsabilidade é pelo derramamento de santinhos da minha campanha e essa ficou incontroversa.